Ai ai, boa noite, povo de Deus, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos Boa noite meu povo, boa noite YouTube, aí sim, boa noite Facebook Hoje não vou no kawaii não, vou não, boa noite povo, tudo bem, tudo bem, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, deixa ver que tem gente comigo aí né, boa noite, olha que bonito, eles gritam, deixa eu trocar esse nome aqui, vai ficar feio né, pronto, deixa a gente achar o Carlos aqui, ah tem aqui, tem pronto, olha que beleza, aí, cor da rosinha, bonitinho, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, via hoje YouTube e Facebook, hoje não estamos em todas as redes sociais, boa noite Kelly Bianchini, seja bem-vinda, tudo bem com você, deixa eu dar uma volta aqui, ah, Rosilis Dias, bom, eu ia falar Rosilis Dias, bom dia, boa noite, seja bem-vinde, Edna Mara, boa noite, seja todos bem-vindos, chama o povo de Deus lá, vamos espalhar para todo mundo que a gente está online, vem, é só por lá no grupo, que a gente está online, o povo de Deus, a gente está falando de cor de imã, um beijo, boa noite, Paula Souza, Eliana Mendes, tem a Oliveira, boa noite, Dona Inês, bom fim, Dona Inês, eu quero que a senhora fique na live, eu vou, se a senhora permitir, eu vou usar o nome da senhora, se a senhora deixar, Marinês D, deixa eu ver o resto do nome, que eu estou numa aba aqui, Souza, agora eu aumentei, assim, dá para mim todos os comentários, Rosi Maia, parabéns Rosi, vocês, você ganhou a Wanda do sorteio, ontem, do sorteio dos inscritos, a Wanda está lá atrás, eu não vou pegar não, que eu estou cansado, mas parabéns, você ganhou ontem, Josi Nida Macedo, boa noite, seja bem-vinda também, peço para vocês compartilharem, eu não estou distinguindo quem, eu sei que tem quatro pessoas no YouTube ali comigo, eu não estou distinguindo a plataforma hoje, mas eu consigo ler todos os comentários daqui de onde eu estou, tá, deixa eu arrumar só um pouquinho aqui, pronto, sejam todos bem-vindos, menina Nick, meu amor, seja bem-vinda, ela só curtiu eu lá, ela nem deu boa noite para mim, seja bem-vinda, obrigado por curtir a página, a gente se falou essa semana, né, foi, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, eu queria, vou esperar mais um pouquinho que eu tenho recadinhos hoje, eu já falei para vocês, né, quando eu estou desse lado da mesa aqui, é coisa boa, né, coisa ruim, né, hoje eu vim, é, sem eles, né, mas eu vou explicar o motivo Obrigado, Rosilis também curtiu a página, muito obrigado, Deus abençoa, isso ajuda muito a gente, muito Af, vocês querem matar a gente do coração, por que, Penha? Boa noite a todos da live, da Dinamara, obrigado Delcina Ferreira de Oliveira Olha, Delcina Ferreira da, eu não sei o que, eu que inventei Oliveira, tá, eu estou colocando o sobrenome em você, desculpa Boa noite Marlene Souza, tudo bem, Marleninha, boa noite, seja bem-vinda Tá, estamos ao ouvido, Cida Lopes, boa noite Dona Inês, é, posso usar o nome da senhora? Também da Irine Marise Pereira, eu sei que ela está online, daqui a pouco ela chega aí Lígia Amara Bombardelli, boa noite Obrigada, pulei de alegria, por que, pela primeira vez, ganhei alguma coisa em sorteio É, sempre tem a primeira vez, parabéns, Rose Oi, bombicha Laura Henninger, Laura estava lá agora mesmo no No Zap, com a Elis lá, eu vi Seja bem-vinda Nina Nick Me deu boa noite Beijo, Nina A Ivani Ela, eu chamo ela, é Nina, mas é a Ivani Coraçõezinhos Tem uns recados bombásticos para dar para vocês aí Para variar Eu queria que vocês espalhassem um pouco mais a live, chamasse todo mundo Gostaram da live de ontem? A Márcia Regina está lá no Zap, falando oi Márcia, vem para a live Vem para cá Vamos conversar Terezinha Dávila, obrigado, curtiu a página Você viu o pagamento aí, né? Olha, já pagou lá a caixa dela, tá vendo? Por causa dessas lindezas, meu Deus, que sonho Ah, penha Gente, então eu vou falar dessas lindezas um pouco Eu não ia fazer live hoje, tá? Mas eu vou explicar o motivo também Muito cansativo Não fazer live Fazer live é a parte mais gostosa, sabe? Sentar aqui e falar com vocês O que fica atrás disso que é cansativo É muito É muita correria E a gente prometeu que ia enviar a caixa só todas as quartas-feiras Mas depois de uma live daquela de ontem Não tem como eu deixar, acumular pedidos Senão vai acontecer de atrasar novamente E a gente não quer isso Então hoje a Elis ficou no atendimento Eu, meu sogro, veio fazer Olha, todas essas plantas aqui estão com o pé pronto para serem enviadas amanhã Aí lá a gente, onde? Quero, quero por mês que vem Vou levar minha Gentalha Vai levar minha gentalha comigo Então, deixa eu explicar para vocês É, para mim ficar trazendo Todo dia aqui Cento, cento e vinte Que nem outro senhor De 140 plantas E eu ter que fazer caixa ainda Durante o dia aqui Nessa mesma varanda Porque por causa de chuva Por causa de sol É meio complicado E um WhatsApp hoje Tanto da Elis quanto da Raquel Deu uma travada Para você ter ideia Teve pessoas da live de ontem Antonesia, boa noite Jacilene Gomes, boa noite Seja bem-vinda Teve gente da live de ontem à noite Eu posso usar o exemplo aqui O Bosco Ele não foi atento Nem chegou atendimento nele Muita gente pedindo caixa O nome da caixa Foi batizada lá Em homenagem Um pouco a Bombardelli Ficou caixa louca show Então E essa live da caixa louca show Não vai ser uma vez por mês não Vai ter toda semana Para mim não trazer Eu tenho mais Trezentas plantas ainda Ontem tinha trezentos e oitenta Mas foram vendidas hoje Mais oitenta plantas Hoje durante o dia O pessoal entrando em contato Que assistiu a live depois Então Ainda restam trezentas plantas Desse modelo Para mim Vendo para vocês Eu queria Que a dona Inês Bonfim Se manifestasse Para mim Ou ela Ou a Eliane Marise Pereira Fazendo favor Só um oi Só para a gente conversar E foi muito cansativo Hoje fazer Madalena Boa noite Fazer caixa Separa planta Para não atrasar Para não deixar tudo Para quarta-feira De semana que vem E eu vim hoje também Para pedir um grande favor Para vocês Oi Inês Bonfim Posso falar no nome da senhora aqui? Porque eu peguei o pedido Da senhora na mão Só para mostrar Um pouco do trabalho Da gente Como que é feito Eu não ligo Estou trabalhando Estou conversando Estou fazendo caixa É Ele está lá Está no atendimento ainda A gente Não dá para parar Deixa eu mostrar aqui Já que a dona É a Marise Pereira Já que a Eliane Marise Pereira Não está aí Eu vou falar Da Inês Bonfim E não é puxando o saco não Gente Esse é o pedido Que sai do meu sistema Depois de uma live Eu não sei se vai dar Para vocês verem Tem o logo do Orquidário Aqui Tem o meu CNPJ E-mail do Orquidário Telefone do Orquidário Inscrição estadual Tudo que precisa ter E aqui embaixo Sai o que a pessoa comprou Então a dona Inês Ontem Ela comprou duas caixas na live É Cada uma com quatro plantas E hoje No fechamento do pedido Ela já pagou Está aqui na minha mão É Ela comprou mais uma Então foram três caixas Foram três caixas O Louca Show Para a dona Inês Bonfim Mas Por que eu peguei o pedido dela Para mostrar para vocês A dona Inês Ela não tem Ela já recebeu Planta Nossa E ela não tem medo nenhum De passar Todos os dados Que eu preciso Para isso ser enviado Ela passou o nome dela Completo Ela passou O endereço dela Com detalhes Né Ela é Da rua Alto Acre A rua que começa ali No Bela Vista Ali embaixo Vai até lá em cima Na Lemos Passou o CEP E ela passou o CPF Para que eu preciso Do CPF da cliente Eu não vou mostrar O CPF dela aqui na live Eu preciso para fazer A declaração de envio Via Jadlog Porque a Jadlog Ela tem um seguro Há uns dois meses atrás Um carro da Jadlog Foi roubado em São Paulo Com tudo que tinha dentro Inclusive com as orquídeas Isso aconteceu duas vezes A primeira vez Eu mandei as plantas de novo Para a cliente E a Jadlog me ressarceu Porque tinha seguro E estava com todos os dados Completos Inclusive o CPF Na segunda vez Eu perdi todo o dinheiro Porque a cliente Não passou o CPF E eu coloquei o meu CPF Para poder enviar a caixa dela E por um acaso Esse carro foi roubado Ou foi extraviado a carga E eu não recebi o seguro Quer dizer Eu perdi duas vezes Eu mandei a planta para a cliente A cliente não sabe disso Eu não vou falar quem que é Até ela sabe Porque eu comentei Que foi roubado o carro Mas eu não quero Que ela me pague por isso Mas a questão dos dados De vocês São muito importantes Para a gente fazer o envio Quem não quiser passar Eu vou entender E vou continuar colocando O meu CPF O CPF da Elisa Do meu sogro A Raquel Eu coloco o CPF dela Para a caixa de vocês Poderem ir Mas se acontecer alguma coisa Nesse percurso Eu não vou poder restar Se vocês Porque A falha não vai ser minha Eu não sei Se vocês estão me entendendo Porque eu não estou vendo Porque eu não estou vendo comentário Aí eu tenho medo É Eu não sei Eu não sei Vocês entenderam? Então a cliente aqui Do Acagem do Aninês É Ela comprou ontem Na live Fez o pagamento Hoje E eu vou mostrar Ainda mais Para vocês Para quem é cliente novo E não sabe A Aninês já recebeu Muita gente já recebeu A caixa Tem uma novidade na caixa Nos últimos três meses Que vai um versículo Da Bíblia Colado Uma passagem da Bíblia Do lado de fora da caixa Mas que muitos clientes Não sabem Por exemplo Essa daqui não Essa daqui é da Eliane Marise Pereira Essa caixa aqui Que foi separada ontem Eu vou virar Para vocês verem Que a caixa Que foi Caixa número dez Foi dela ontem A Eliane Marise Pereira Também pagou a caixa hoje Essa caixa Que está do meu lado aqui É da dona Inês Bonfim Então O que o Carlos Vai fazer aqui agora É ensinar vocês Ô Elis Oi A Raquel está te ligando E está precisando Falar com você Quem? A Raquel Quem? A Raquel está te ligando Por favor Olha o atendimento A gente está Oito horas da noite As duas estão atendendo Glória a Deus Olha lá A dona Irene está pedindo Para você atender ela No zap A Martirene Boa noite Seja bem-vinda Viviane Feliz que seja bem-vinda Então como ela já me pagou Pega aí Pega aí Para ficar na banda Sabe Se você já montou Para aqui Vai ficar tudo É Se você já mandou Mensagem Gente Aguarda um minutinho Tá Não fica mandando mensagem Então a mensagem Vai lá para cima E ela atende De baixo para cima Então eu já falei Para vocês Da importância Da importância Dos dados Corretos Essa é a primeira planta Da caixa Da dorinês E eu vou fazer assim Eu queria fazer Ô Elis Oi Você pode ver aqui Um minuto por favor Um minutinho só Não é Você não vai aparecer não Pode ficar tranquilo Tá com roupa de De labuta De trabalho A gente não está Sem batom Cabelo despenteado De bermuda E não quer aparecer na live Pega aquele vaso De barro Para mim Por favor Eu também já paguei Elas que não visualizaram Já sim Mas vai chegar lá Comecei a comprar De vocês Em março Mandei meus dados E nunca tinha Problema nenhum Eu sei A gente não O problema dos dados É esse mesmo Tá gente É só É o pessoal Você explicou Que a gente está Passando o CPF errado Tem gente Tem gente Que passa o CPF errado Se a carga For desviada Eu não vou poder Fazer nada Gente Eu vou usar o vaso Só para dar altura Aqui para vocês verem Ó Olha lá O vasinho Da dona Inês O primeiro O que eu vou fazer aqui Eu vou montar a caixa Da dona Inês Aqui na frente de vocês Para vocês verem Como a planta Sequinha Olha a saúde Dessa planta Estão seca Por isso Que eu já estou Embalando Tá Foi as caixas Que a gente Vendeu ontem Na live Aqui Olha lá A gente coloca O papel strong Papel strong É aquele papel De padaria Tá gente A gente coloca O papel strong Aqui na base Dele Coloca bem Apertadinho Para o substrato Não cair Essa está tranquila Que não tem Identificação Quando tem Identificação O Carlos Tem que ficar Tomando cuidado Com a etiqueta Para não rasgar Irene Já eu falo Do seu Também O seu Está aqui Do meu lado Eu ia fazer Sua caixa Aqui na live Mas vou fazer A da dona Inês Primeiro Já eu falo Com você Ó Aí vem aqui Ó Uma fitinha Às vezes É assim Tem gente Que vai receber Caixa aí Que vai ser Aquele filme PVC Às vezes Eu coloco Filme PVC Às vezes Eu coloco Uma fita Dessa aqui Ó Bem na base Do pezinho Dando uma voltinha Bem bonitinha Aí eu fecho Ela no papel Olha lá Pronto Pronto A primeira Ó Oi meu amor Tá Esqueci de mandar Meu nome CPF Madalena Dá tempo De corrigir Isso Manda lá Tá Aí ó Pronto Já foi Eu adoro Mandar a planta Envasada Ela vai chegar Desse jeito Na casa Da dona Inês Linda Saudável Maravilhosa Sem problema Nenhum Gente Eu tô lembrando Pra vocês Que dessa caixa Que a dona Inês Comprou três caixas Né Dessa caixa Aqui Eu tenho ainda Trezentos vasos Tá Quem tiver aí Não assistiu A live de ontem Quiser pedir Manda Manda Mandar Mensagem Lá Pra É Pra Elis Ou Pra Raquel Tá Eu peço Pra quem mandar Pra Raquel Não mande Pra Elis Quem mandar Pra Elis Não mande Pra Raquel Senão dá Problema Né Falar com as duas Quando falam Com muito Ninguém resolve Nada Tá Falar com uma só É mais tranquilo Quem tá sendo Atendido Pela Raquel Continua E quem tá Sendo atendido Pela Elis Continua Olha lá Gente Eu tô indo Pro segundo Vale Então você Imagina você Fazer isso Aqui O dia inteiro O dia Interino Aqui é a primeira Parte Depois eu tenho Que pôr na caixa Acondicionar ela Perfeito na caixa Pra não se quebrar Folha Pra não Afetar Espata Tudo uma Do lado Da outra Uma Protegendo A outra Tá Uma Acaba Protegendo A outra Tem uma Pessoa aí Que eu não posso Falar o nome Que tá Indo Hoje Carlos Qual Catleia Pode ser Essa De Bubos Gordinhos Ó Ela pode Ser Irene Fine Ela pode Ser Cruzamento Tô falando De cruzamento Com Irene Fine Tô falando De cruzamento Com Ai Aqui ela Tem bastante Gente Esqueci o nome Dela Eu vendi Uma outra Planta Dessa Eu tava Reparando No Bubo Mesmo Ai Já eu Lembro Falo pra Vocês Ó Segundo Vaso Essa Tá Com Botão Na Espata Essa Tá A gente Montou Essa Caixa Ontem Ao Vivo Pra Dona Inês Apesar Que Teve Várias Caixas Ontem Que eu Montei Com Digo Trinta Orquídeas Olha O Português É Da Senhora Mesmo Que foi Com Trinta Plant Dentro Da Caixa Duas Caixas Tá E vai Sair Mais Duas Aqui Ó É Com a Senhora Mesmo Dona Inês A Dona Pode Ser Melody Fire Também Dona Irene É Boa Marília Boa Noite Carme Boa Noite Só A gente Pede Mas Vocês Desenvazem Também A gente Desenvazem Eu tenho Um pedido Aqui Se eu Não me Engano Acho Que é Dessa Moça Que comentou Aí Na Live Eu Esqueci O Nome Dela Perdão Porque Ela É Cliente Nova Gente Vocês Me Perdoam Mesmo Mas Acho Que é Cris Ressurreição O pedido Dela É Desenvazado É Pra Longe Então Ela Pediu Pra Me Desenvazar Pra Ficar Um Pouco Mais Em Contra Aconteceu Outra Coisa Também Gente Que Ela Ela Foi Indicada Em Comprar Com A Gente E A Gente Passou O O O Preste Pra Ela Em Torno De 45 48 Sei Lá 50 Reais Não Sei Pra Ela Das Plantas Só Que Depois Ela Adquiriu Mais Umas Plantinhas E E E As Plantas São Muito Robusta E Na Hora De Fechar A Caixa Essa Caixa Tá Aqui Na Minha Frente Fechada Que Deu O Freste Dela Ficou Em 75 Reais Ela É Cliente Novo Tá Acabando De Chegar Eu Não Vou Passar Esse Valor Pela Pagar Tá Foi Um Erro Meu Que Eu Passei O Freste Um Pouco Mais Barato E Não Quero Que Ela Paga Mesmo Quero Que Ela Receba As Plantas Primeiro Ver A Qualidade Das Plantas E Ela Volte A Comprar Comigo Então Aqui A Gente De Hoje Em Diante Eu Não Tenho Vergonha Nenhuma De Fazer Uma Live Dessa Daqui Que Estou Fazendo Porque Às Vezes Foi Muito Duro Eu Aprender Isso Mas Eu Aprendi Que É Menos É Mais Não Adianta Eu Vim Aqui Hoje Pra Vocês Trazer Um Monte De Vaso Lá Trazer Os 300 Vasos Aqui Continuar Vendendo Caixa Que A Parte Principal Não É Você Vender A Parte Principal É Você Entregar Eu Deixei Isso Na Mão De Terceiros No Passado E Pago Por Isso Até Hoje Mas Como O Mundo É Redondo Quando O Mundo Dá Voltas Muitos Clientes Que Eu Perdi Por Conta De Terceiros Eu Não Vou Recuperar Nunca Mais Só Que Deus Me Dê A Oportunidade De Ter Clientes Novos E Eu Tenho Que Ser Agir De Maneira Diferente Daqui Pra Frente Tem Coisas Do Passado Que Eu Pago Até Hoje E Vou Continuar Pagando Certo Tem Cliente Minha E Eu Vou Falar O Nome Dela Eu Trouxe O Papel Dela Aqui Eu Vou Fazer A Caixa Dela Agora Mesmo Que Acabar Live Eu Vou Continuar Fazendo Caixa Que Hoje Vou Fazer Caixa Até Uma Meia Noite Mais Ou Menos É A Dona Eliane Marise Pereira Da Cruz A Primeira Caixa Dessa Senhora Deu Problema Com Uma Funcionária Que Eu Tinha Não Vou Falar O Nome Dela Que Lá Trás E Já Ficou Planta Dessa Mulher No Orquidário Ela Tinha Tudo Pra Comprar Com E Hoje Tá Aqui Ela Comprou Mais Duas Caixas Uma Caixa De Oito Plantas Duas Caixas E Tá Aqui Eu Vou Mandar Ela É Outra Também Passa O CPF Passa O Telefone O Certinho Porque Às Vida Transportadora Entra Em Contato Lá Com Vocês Pra Saber O Cadastro Dela É Tão Antigo De Dois Anos Atrás Olha Que Maravilha O Cadastro Dela Com Meu Númer Aqui O Cadastro Número 7 Número 8 Cadastro Número Baixo Dona Eliane Marisa Pereira Cruz Por isso Que eu pedi Pra Falar O Nome E Gente Esse Papel Aqui Pra Falar Verdade Pra Vocês Eles Não Tem Função Nenhuma Pra Mim Depois Que Eu Faço A Caixa Eu Vou Conversar Com Tá Então É Isso Deixa Eu Continuar Aqui Gente Eu Tá Conversando O Cara Só Fala Não Faz Caixa Tá Ali Só Enfeitando Na Frente Da Câmara Quando A Folha Tá Caída Assim Dá Um Trabalhinho Mas Aí Com Jeito Você Já Vinha Quando A Folha Tá Caindo Você Já Vinha A Pertando A Fita Antes Para O Papel Não Sai Para Como Esse Vazo É Você Tem Cortar Um Pedacinho De Fita E Colocar Aqui Em Cima Nonde A Fita Não Pegou Aí Fala Carlos Mas Não Cai Não Cai Substrato Não Afeta Olha As Raízes Deixa Chegar Mais Perto Para Vocês Estão Vendo O Broto E A Raiz Protegido Não Vai Machucar Também Então É Esse Essa É Pior Vender Na Live Tranquilo Gente Sentar Aqui Conversar Com Vocês Tirar Pedido Olha Isso Aqui Gente Quem Tá Me Assistindo Agora Essas Plantas Aqui Só Tá Saindo Por 25 Reais Tá É Dá Até Dói Tirar Essa Profeição Vai Tem Que Tirar Ó 25 Reais Tá Saindo Cada Planta Dessa Tá Ah Lidiane Eu Acho Que Não É O Eu Pago Por Isso Até Hoje Então Tem Muita Gente Que Não Vai Voltar Comprar Comigo Eu Entendo Perfeitamente Lá Atrás Das Minhas Orações Eu Pedia Para Não Ser Soberbo E Eu Estava Sendo Então Quando Você Deixa A Coisa Que Você Ama Na Mão Dos Outros E Leva De Qual De De Até Hoje Acontece Eu Eu Erro Eles Erram A Gente É Mas A Gente Tem Que Ergar A Cabeça E Continuar Não Tem Que Parar É Um dia Teve Uma Amiga Minha Que Fala Vocês São Fênix Não São Fênix Não Porque Porque Eu Acho Que A Gente Se Se Você Se Dá A Oportunidade De Aprender Trazer Coisa Nova Se Reinventar Tá Carlos Aí Tem Dessa Orquíde Que Você Está Mostrando Tem O Sônia A Caixa Sai 100 Reais E Vai Quatro Assim Tá Quem Viu A Live De Ontem Eu Peço Para Assistir A Live Ou Entre Em Contato Com As Meninas Lá Tá Ô Sônia Só que Essas Plantas Aqui Não Tem Identificação Mas Não Vai Demorar Quatro Cinco Anos Um Ano Que Você Ver Flor Não A Maioria Eu Não Posso Falar 100% Mas Eu Posso Garantir Que 80% Delas Estão Com Botão Espata Brotação De Floração Então Não Vai Demorar Para Você Ver Que Flor Que É E Vocês Estão Vendo Que Eu Estou Pegando Plantas Aqui Com Vegetal Diferente Do Outro A Gente Tomou Cuidado Ontem Até No Meio Da Live Que Foi Aquela Loucura Ontem Eu Não Imaginava Que Ia Ser Aquilo Agradeço A Deus Toda Hora Por Isso Mesmo Sendo Aquela Loucura A Gente Conseguiu Colocar Plantas Diferente Nas Caixas Então Vamos Lá Mais Cidade Como Que É Terra Branca Como É Terra Branca Né Bauru Lá Da Grande Noroeste Ó Mais Uma Gente Vocês Não Vão Encontrar Planta Nesse Porte Nesse Valor Tá Eu Ia Fazer Live De Muda Gente Mas Pensa Que Eu Ia Ter Que Passar Um Verniz Na Cara Depois De Mostrar Umas Plantas Dessas Aqui Quatro Por Cem Reais E Eu Vim Vender Muda Aqui A Doze Reais Vocês Iam Falar Sim Carlos Eu Não Quero Muda Deixa As Mudas Crescer Mais Um Pouco Vamos Para Mais Uma Olha Raiz Dentro Desse Vaz Gente Olha Isso Aqui Olha Eu Não Sei Se A Dona Inês Ela Vai Replantar Essas Plantas Se A Dona A Marisa Pereira Vai Replantar Mas Olha Como É Verde As Plantas Olha Olha Gostaria Saber Qual O Valor O Fresh De Uma Caixa Dessas Para Alta Floresta Em Rondônia Flávia Brau Flávia Eu Acabei De Ver Que Piscou Um Zap Seu Aqui Para Mim No No Computador Fazendo Essa Pergunta É Alta Aí Em Rondônia É Um Pouco Longe Tá O Frete Vai Ficar Em Torno Mais Ou Menos 75 A 85 Reais Tá É Longe Vai Por Transportadora Mas Nesse Frete Dá Para Você Mandar Duas Caixas Dessa Três Caixas Dessa Por Esse Valor Você Entendeu Não Vai Mudar Muito Tá Então Seria É Gostaria É Tá Boa Noite Vandete Vandete Também Vandete Eu fiz Uma caixa De Vandete Não sei Se foi Ontem Ou Hoje Eu fiz Caixa De Vandete Sua caixa Já Foi É Não Tem Como Mostrar Pelo Menos Uma Muda Que Comprei Mais Tem Como Mostrar Pelo Menos Uma Muda Comprei Mais Duas Muda Do Que Rosilis Que Você Comprou Fala Pra Mim Se Estiver Aqui Perto De Mim Eu Pego Se Estiver Lá No Orquidário Eu Não Vou No Orquidário A Noite Mas Nem Se A Minha Vida Dependesse Disso Alto Paraíso Paraná 45 Reais Eu Eu Confio Em Vocês Eu Acompanho Seus Trabalhos Também Sei Que É Difícil A Saber Esperar Confiar Vem 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 lá De Cima Já Fizeram Isso Comigo Antes O Que Fizeram Com Vocês Obrigado Minha Amiga Olha Gente Vocês Não Ficam Sentido O que Eu Vou Falar Não A Gente Que Trabalha Com Internet Trabalha Com Público São Poucas Pessoas Que A Gente Pode Chamar De Amiga Dona Eliane Maris Pereira É Uma Que Eu Posso Chamar De Amiga Nancy Oliveira Boa Noite Ah De Catleinha Então Mas Foi De Pastoral Eu Queria Saber Por Que Eu Posso Ter Aqui Embalada Deixa Eu Pegar Uma Embalada Aqui Que Tá Pronta Pra Mandar Amanhã Da Minha Amiga Eliane Maris Pereira Deixa Pegar Uma Mudinha Dela Aqui A Caixa Dela Tá Aqui Do Meu Lado Gente Embaladinha Já Fiz Mais Cedo Essa É Bruno 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 No Pote 10 As Mudas De 12 Reais São Assim Tá Essa Daqui É Da Eliane Maris Pereira É É Isso Peraí Deixa Deixa Elis Oi Esse aqui É Eliane Maris Pereira Aqui Esse aqui É da Dona Eliane Maris Pereira Oi É da Eliane Maris Pereira Essa caixona Aqui Não Essa Eliane Paulina Dona Eliane Paulina Perdão Perdão Dona Eliane Paulina Essa Essa mudinha Que eu mostrei Como é que eu fico Ah Já tá lá Tanta caixa Que O frete Para o Rio De Janeiro 45 a 48 Reais Quanto fica o frete Para o sul De Minas 45 Então O sul De Minas Vai dar mais ou menos Uns 48 49 Reais Sandacrampos Boa noite Boa noite Seja bem Vinda Obrigado Tudo Que eu queria Saber Estou Preparando Para fazer Uma compra Então Flávio Eu acho Que Nesse frete Cabe Umas plantas A mais Uma caixa Legal Dá para ir Uma caixa De mais 16 17 Plantas Nesse valor Desse frete Tá Gente Ó Outra coisa Que eu tenho Para falar Para vocês Eu jogo Lá na tela Do computador Deixa eu ir Pondo para cá Senão não tem espaço Nessa mesa Que é melhor Eu jogo Lá no computador E se der Uma diferença Vamos supor Ah O correio Ficou Exemplo Tá gente Vou mandar uma caixa Lá para a Bombardelle Não vou falar Bombardelle Mas o pessoal Vai falar Que eu sou Puxa saco Dela Eu vou mandar Uma caixa Lá para Eliana Mendes Aí eu Joguei lá no computador Na hora de calcular Depois as medidas Da caixa Que eu já pesei Gente Minha balança Tá aqui Cadê minha balança Eu já vou fazendo E já vou pesando Aqui Então a gente já vai Deixando pronto A hora que a gente vai Com o pedido Lá para dentro Com as medidas Julio Mesquita É 28 reais Nancy Que é local Próxima live Eu vou querer Uma caixa De 100 reais Cida Pede no WhatsApp Talvez na próxima live Hoje vender o dia inteiro Talvez na próxima live Eu não tenho Apesar que eu vou fazer live Amanhã às 2 horas da tarde E talvez eu coloque As caixas loucas de novo Porque está muita gente pedindo Espírito Santo De 45 a 55 reais Acho que não Acho que fica ali Igual Rio de Janeiro Como aconteceu também Só que eu era mercado Fomos a falência Mas vale o sossego Hoje trabalho Doméstica Graças a Deus Estou feliz Deus honra Viu de Mário Deus honra Ah tá Pedi a 101 Você pediu a 101 A Esmeralda E Litage A 262 Eu não vou lembrar de cabeça O que que é Puxa o saco Puxa o saco Sou eu Não vem não Está no tamanho bom Está ótimo As plantas No pote 10 Pelo preço ainda Rosil Então E Eu jogo lá na tela E no correio Deu 45 reais Envio Sedex 45 reais E a Jadlog Deu 50 reais Gente Eu vou optar Por Jadlog Eu não vou nem pensar Duas vezes Eu não escolho O frete mais barato Lá na minha tela É Hoje Tinha um frete lá Que era 20 reais Mais barato Pelo correio Só que demorava 15 dias Para entregar Então Não é legal E pela segurança Também da transportadora A transportadora Me dá seguro A transportadora A maioria dos lugares De São Paulo Entrega no outro dia É Não demora Então É Eu mandei caixa Para muito longe Demorou 3 dias É outra conversa Tem uma Uma cliente Eu não vou falar O nome dela É Teve um problema Lá Eu falo para você Continua dando Tem problema No atendimento Às vezes A gente passa A informação Ai que beleza Eu adoro É de mara É Teve um acidente A pessoa se mudou Comprou na live Tá Muito legal Passou os dados Tudo correto Tudo certinho Só que até a caixa Sai daqui Só que até a caixa sair daqui Ela se mudou E ela passou O endereço novo dela Só que aqui Aconteceu o erro Da gente não ver Que ela tinha passado O endereço novo dela Gente Ela não mudou de cidade Ela mudou de estado O Carlos foi Fez a caixa Fechou Pará Olha onde eu estou Estado de São Paulo Vou ler a caixa lá para o Pará Essa caixa foi Voltou Rodou 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 Depois de 16 dias Eu peguei a caixa de volta As mudinhas Sentiram Mas as plantas grandes Não 16 dias Fechada Mas isso por erro Tá Foi um erro Deixa eu pôr aqui A Sônia falou comigo na live Já correu lá no WhatsApp Falou não sei o que Falou que tá feita Eu falei que beleza Mais uma aqui Olha aquela espata Que eu falei para vocês Não vai demorar para saber O que que é não Então sem identificação Mas estão com espata e botão E aqui não tem espata e botão Tá Está Opa Essas patas aqui de trás Também é da dona São 12 plantas na verdade Então dando para ver O que a gente faz Você que não comprou Ainda tem Tá Ainda tem 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 bastante ainda São 300 E eu acho que Na live da semana que vem Vai ter novidade aí Marisa Sarina Vamos comprar tudo Gente Estão lindas Estão lindas Estão lindas Estão lindas Olha lá E quando tem broto Assim Não sei se está dando para ver Eu coloco papelzinho em cima também Olha lá Aqui esse papel Dá para fazer ela toda Mas eu preferi Gastar Vamos gastar mais um pouquinho De papel E proteger o broto Porque nada Eu já Nossa Recebi uma planta E ver que o broto está quebrado Dentro da caixa É para doer o coração Nossa mas Ai eu ia ver Aí ó Sobrou papel Eu tiro Vamos lá Olha essa planta Olha É falenópolis isso? Não gente É catleia mesmo Olha isso aqui Olha Essa Foi uma das que a gente separou na live Para ela Aí hoje Durante o dia Ela pediu mais uma Ela já estava em atendimento Ela pediu mais uma Aí Eu comparei mais quatro Que não Que não aparecesse com nenhuma Que ela já tem na caixa Para ela não pegar Ela né Correr o risco de De pegar uma Igual a outra Mas se por acaso Houver um acidente E eu mandar uma Igual a outra Aí São muitas plantas Faz uma torceira Gente Planta numa bolacha Linda As duas junto Mais uma pronta Então é o dia inteiro Fazendo isso aqui Quer dizer Tem outra parte Que aí eu tenho que montar Dentro da caixa Bom Se couber nessa caixa aqui Que já está o nome dela Eu vou colocar essas oito As outras quatro Eu coloco em outra caixa Sem problema Mas eu vou tentar Colocar aqui Para mostrar para vocês Como é o processo todo Linda planta é essa Lady Linda planta Olha Mais uma com espata Olha aí Essa já é mais pernuda Já não é uma catleia De folhão Ela é mais pernuda Mais comprida Por isso que eu falo A gente tomou cuidado De não colocar Plantas iguais Deixa eu ver Está escutando grito Está escutando grito aí Gente Ele saiu do atendimento Agora baixou Cinco minutos De mãe nela Está colocando ordem No barraco Olha Papelzinho Bem apertado Vai perder Um grãozinho De substrato Fecha Roda Aperta novamente Só não aperta muito Gente Quando tem O O O Brotinho Ali embaixo Vamos colocar A fita Nessa Também Fala comigo Gente Vocês não querem ficar Na live Não Daqui a pouco Eu vou embora Eu deixo vocês em paz Mas hoje Eu estava Cansado mesmo Para trazer planta Aqui Para vender Gente E como eu disse Lá Às vezes menos É mais Não adianta Eu vir aqui Só vender Só vender Só vender Só vender Vamos se organizando Amanhã Amanhã Tem live De novo Amanhã Amanhã A live É a tarde Oi Donizete Boa noite Estão lindas Essas aqui São de 25 reais Da caixa Donizete Se você não viu A live de ontem É isso mesmo Pronto Foi oito Deixa eu ver Se dá para mim Quantas vai caber Nessa caixa Aqui Eu já monto Nessa caixa Mesmo Uma Duas Ah vai dar Vai ficar legal Tomar cuidado Para não pegar Espata Tá Espata Broto Para também Não ficar Uma caixa Muito pesada Caberia as doze Aqui pelo que eu estou Vendo na caixa Mas para não Correr o risco De danificar a planta Eu vou pôr As oito Tá Ó Aqui Já foram seis E vou colocar As outras duas Às vezes Eu tenho que ficar Virando assim Porque eu coloco Uma gigante Com uma menor Não é menor Menor modo de dizer Coloco uma menor Com a folha Para baixo E coloco Uma com espata Aqui do lado Eu vou erguer a caixa Para Gente Vocês não estão vendo Eu estou falando Que nem bobo Aí Mas ó Pronto Colocamos a folha Deixa eu ver Como é que está A imagem Nessas quatro Aqui Quantos rolos de plástico Você já usou Ah Márcia Não faço Nem Ideia Consegue fazer Uma caixa Para mim Com as que te falei Consigo Dona Irene Consigo sim Beleza Dona Izete Fica tranquilo Gente Ó Cobre as oito Olha o tamanho Da caixa Cobre as oito Tá Aqui A outra caixa Dela Eu vou fazer Deixa eu mostrar Eu mostrei a caixa Fechada É que agora Vai papel Vai proteção E vamos lá Carlos Vamos fazer bolinho Eu não sei Quantos rolos De fita E de plástico Eu já usei na vida E muito menos O rolo desse papel Aqui Robóis de boa noite Ó Primeiro papel É entre os vasos Para não rodar E ficar batendo Um no outro Para eles ficarem Em um lugar Tá Primeiro é os rolinhos Aqui ó No cantinho Ó É que vocês não estão vendo Tá no banco A caixa Mas eu vou erguer Para vocês Fez bolinho Coloca aqui Entre a espata E a folha Vamos proteger a espata Para a espata Para a espata Chegar intacta Aí Tá vendo Aí A gente começa a pegar Papel maior E começa A pôr as folhas Numa posição Que não as machuquem Que não quebre Que não marque Que não faça Eu vou ter que pegar Tá ali Já pego Mais papel Então é assim Gente ó Ana e Elizabeth Enviaram Minha caixa Eu acho que sim Ana Pergunta para a Elis Para mim Por favor Que eu só faço Tá Ó Até quantas Plantas Vem numa caixa Com esse valor De frete Vamos pôr Que vai vir Oito dessas Aqui Nesse valor Que eu te passei Tá Elis Faz favor Um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Só para mim Não sair aqui Da frente Ó Embaixo Daquela caixa Ali Eu tenho uma Vazia Para me fechar Já vou fechar Essa aqui Na live Da Boa noite Pra net Delcina Pode pedir Lá no whatsapp Por favor Tá Hoje Aqui na live A gente está mostrando Falando das plantas Lógico Que foram vendidas Mostrando a qualidade Da planta De vocês Ainda tem ainda Ele está falando Gente Eu vou pegar Outra caixa Essa aqui Eu vou fechar Diferente Tá Às vezes Às vezes É pouca planta Eu corto a caixa Para fazer a tampa Dela Essa não Essa É Essa Eu vou fazer Uma tampa Com outra caixa Eu vou colocar Duas caixas Então a gente Falar O Carlos É louco O Carlos Vende planta A 25 reais Gasta Um monte De dinheiro Com fita Com papel Com caixa De papelão E trabalha Que nem louco O dia inteiro Esse cara Está rasgando Dinheiro Não gente Não estou não Tá Está tudo dentro Do que a gente Pode fazer Para vocês O dia que não der A gente para O dia que não for Isso aqui A gente para Tá Ó Eu vou apertando Não quero que essa caixa Aqui Ela rasgue Então eu coloquei Duas caixas Nenhuma Ai que pena Que eu tampei O nome da dona Mas eu escrevo A caneta Porque ele estava Com uma etiqueta Com o dômulo da ninense Gente Está pronta a caixa Posso 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 virar Não vai acontecer nada Com essas plantas Bem protegida Bem embalada Acabou Carlos? Não Não acabou ainda não Ai a gente pega aqui Deixa eu só achar A ponta Que o Carlos é horrível Isso aqui é idade Já Isso aqui é Boa noite Dilmar Isso aqui Isso aqui já é Síndrome De bombardeira Isso aqui já é veíce Já Então as vezes Eu não Eu tenho que chamar A Elis Para achar a ponta Da fita Para mim É estou falando sério Tá Eu gosto tanto dela Que eu chamo ela toda hora Para achar a ponta Da fita Para mim Ou eu vou pegar Outra As vezes eu pego A pelo E pego outra Deixa eu pôr aqui A caixa aqui em cima Aí Pronto Bosco Não fica bravo não Bosco A Elis não conseguiu Chegar em você Para te atender ainda Tá Mas dá o tempo De você pensar Isso aí é propósito Bosco É para você pensar E pedir mais Já que não fechou O pedido ainda Pede É Dá tempo de pedir mais Ai gente Elisa Não faz você vir aqui não Tá Eu vou tirar essa porta Não consigo tirar a fita Você sabe que eu sou ruim Para isso Nossa Eu tenho uma raiva dela Que você nem tem noção Algumas coisas que eu tenho raiva É a fita e caramujo Até parece que já está Virando o cabo da boa esperança Tô nada Bamba Tô novinha ainda Imagina Bamba Já está lá Já está dentro Lá Solange Graciola Boa noite Eni Querubino Acho que é Ramos Aí gente Para zerar Eu passo A fita De cuidado frágil Porque o pessoal Da transportadora Da Kedilins Eu conheço Mas por onde ela vai passar Eu não conheço pessoal Se eles tem cuidado Ou não Ah é Então eu não sei Se a pessoa tem cuidado Ou não Aí Eu coloco uma fita De cuidado frágil No centro dela E coloco uma Em diagonal Também Pronto Agora Agora sim Pode rodar Pode chacoalhar Pode virar Que não vai acontecer Nada Com as meninas Que estão aqui dentro Obrigada Pelo capricho E dedicação De vocês Ah Isso aqui É bom demais Fazer Boa noite Dene Costa Seja bem vinda Minha amiga Viu Tá pronta A caixa dela já sai amanhã Tá aqui Foi o que Foi Isso porque eu tava explicando Mostrando Mas a gente faz uma caixinha Dessa rapidinho Vou colocar o nome dela Ó Aí que vem o detalhe Caixa Eu fiz duas caixas Aí eu marco no pedido Caixa 1 Caixa Opa Do Anilês Bonfim Caixa 1 Caixa 2 Na caixa 1 Eu tenho que pegar Cadê meus Badulac Aqui Falei que eu ia pegar Outra fita Tá vendo Falei pra você Eu abro um monte Pra não ficar sofrendo Não gosto de sofrer não Ah tá aqui Aí vamos lá Altura Na trena 32 cm Isso é tudo pra cálculo de frete depois Eu marco aqui no pedido Altura Largura e comprimento Então altura 32 cm Largura 33 cm Comprimento 48 cm E peso Que é o que eu preciso Pra calcular lá Na hora de tirar A etiqueta Vocês acham que dava Pra calcular frete Eu tenho que ganhar Na mega Pois pra comprar Uma chácara Pois não tem mais lugar Aí vem fungo Mata tudo Cachuga Não Eliane Marinhos Pereira Dona Eliane Aqui pra mim No pedido da senhora Tá pra mim Enviar um casumim Junto Tá aqui na minha mão O pedido da senhora Pra mim Enviar um casumim Junto Que não foi Na outra caixa Que faltou O casumim Então Não vai pegar A doença aí não Vai chegar o casumim Aí Tá Vai chegar o casumim Aí pra senhora Passar nas bichinhas Ó Deixa eu ligar Minha balança aqui Que ela Desligou A gente vê o peso Dessas oito plantas Nessa caixa aqui Coloca Segura um pouco Solta Seis quilos e dez Deu essa caixa aqui Seis quilos E cem Perdão E dez não Seis quilos e cem Pronto A primeira caixa Aí eu venho aqui Vocês nunca vão ver Esse nome Viu como foi bom Fazer o corte Costura Aqui Ó Vocês nunca vão ver O nome de vocês Esse é um gredinho Que eu vou falar pra vocês Eu escrevo aqui Inês Bom fim Porque eu não posso Já pensou Esse monte de caixa Aqui eu não marcar nome Eu vou colocar a etiqueta Vou mandar a planta Da Iliane Maris Pereira Pra Dora Inês Vou mandar a planta Então marca aqui Inês Bom fim Só que depois A minha etiqueta Vem aqui em cima Do seu nome Talvez vocês não vejam O nome de vocês Na caixa Eu sempre tampo Com a etiqueta Do A etiqueta do transporte Eu coloco bem Aqui em cima Inês Bom fim Caixa 1 Pra saber Que o peso É dessa caixa Aqui Com 6 quilos Aí eu vou fazer Uma com 4 plantas Que as outras 4 Que ela escolheu Hoje uma caixa Dona Inês A senhora fica brava Se eu Eu vou fazer As 4 da senhora Já tá aqui atrás Mas eu fiz Uma da senhora Deixa eu fazer Uma da Iliane Maris Pereira Pode ser Já deixar Esse pedido Aqui Tô sem comentário Meu povo Deixa eu ver O povo Tá tudo Tudo quietinho Deixa eu puxar Aqui Essa aqui É da Iliane Maris Pereira Cruz Essa aqui Foi a caixa Número 10 Que ela escolheu Ontem Na live Ó Antes de eu Embalar ela Ela está dando Exatamente Deixa eu ver Aqui o peso É Tá igual A outra 6 e 5 e 900 Essa daqui Tudo Planta Gente Você viu Ó que engraçado Mesma quantidade De planta E o peso Tá ali Vai aumentar Um pouquinho Porque eu vou Colocar fita Papel Agora A outra caixa Pra fechar Aí vai lá Pra 6 e 100 Também Mas as plantas É tudo No mesmo padrão Não tem assim Diferença Não Entendeu Deixa eu mudar aqui Ver aqui Como é que tá Então tá bom Vocês entenderam Gente Esse É o trabalho Pós live E tem o Antes da live Que aí tem que cuidar Do orquidário Tem que adubar Tem que Molhar não Molhar A gente tá molhando Orquidio desde Primeiro de janeiro Aqui não para De chover Então não tô molhando Mas adubar É Podar Cor tirar Podridão negra Você tem que passar Veneno Veneno não Não pode falar Veneno Mas é veneno Tá Você tem que cuidar Depois disso Você tem que correr Atrás de fornecedor Pra Pra ter preço bom Trazer coisa diferente Então não é simples Assim Sentar aqui E falar Olha Essa planta Vinte e cinco reais Quatro Isso é fácil Isso é a parte fácil Entendeu O atendimento Tem muita gente Que não tem paciência Muita gente Vocês são de boa O Bosco comprou ontem Comprou ontem Da semana passada Não foi atendido ainda Porque a mensagem dele Não chegou lá no ponto De ser atendido Só que tem gente Que é ansioso Tem umas amigas Que cultivam Orquídea Que pode tomar Rivotril Tá top Que não faz mais efeito Não faz mais efeito Comprou Tem que atendendo Outro dia cedo E assim Não dá E tem uma sequência Porque graças a Deus Carlos O que você usa Pra podridão Sandra Boa noite Carlos Você tem casumim? Tenho Solange Eu não vou conseguir ver O preço aqui agora Que eu tô sem O programa meu Não tá aberto Hoje eu não vim pra vender Mas eu tenho casumim Pode pedir lá Pra Raquel Pra Elis Que na hora Fechamento do pedido Eu tenho Eu tenho casumim Eu tenho Aquele pozinho Que a gente pôs o nome Lá De raiz Mas o que eu vou falar Pra você O N O que manda No orquidário É a prevenção Depois que pegou O meu desespero Aqui Quando eu comecei A fazer as plantas De 30 reais Era eu perder As plantas Porque depois que pegou Pra acabar É complicado Mas Se você podar E fazer um trabalho É O pessoal acha Que tem que passar Inseticida Ou Só quando tem Não Gente É pelo menos É você fazer controle É uma vez por mês Se eu não tiver nada Infestação É Tanto É O Bactericida E o Acaricida Uma vez por mês Pelo menos Aí no orquidário Pra quem tem muito Pra quem tem pouco A receita é a mesma Tem que passar Não pode deixar Chegar essa época do ano Ainda que é água 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 Cochonilha Pica uma Pula Morde a outra Aí passa Transmite Mas eu tenho Como eu não vim preparado Pra Insumo Eu tenho Não tenho só Casumin Aí a gente vai Entrar Aí tem tudo Aí tem Casumin Lesmicida Gente Deixa eu ver Se esse computador Que tá comigo aqui Se eu consigo ver o programa Aí eu falo tudo Pra vocês Mas eu não vim preparado Nem abri o programa Olha lá Tá vendo Não consigo entrar Sua conexão Inspirou eu Com a comunidade Pera aí Deixa eu tentar de novo Hum Hum Olha Eu não tô conseguindo mesmo Ctrl C Vamos ver se ele entra Não entrou Gente Eu não vim preparado Pra isso Mas tenho Não só É hora que vocês forem fechar lá Pergunta o que que tem de Inseticida E Inseticida Bactecida Todos cidas Tá O meu adubo é bom É bom Não vou mentir A Elis fez um vídeo Aquela live Que a Elis fez Do Tirando as aloha case Do vidro Do laboratório E ela colocou o bio raiz As mudas Por conta da chuva E já tem muda ali Que ela criou o mofinho do bem Já tem brotação Já tem raiz A gente não tem nenhuma semana Que a gente fez essa live Vou até pedir pra eles Mostrar amanhã Na live da tarde Ele já criou o mofinho Ele tirou foto Fez vídeo Colocou aí Nas páginas É Então o meu adubo é bom Ele é bom Mas ele não é É Que tem muita gente Pra ir que vende adubo Fala que é o melhor adubo do mundo Não Não existe A gente trabalha É Quando eu vou adubar É Eu trabalho com o meu adubo orgânico Eu coloco ele na minha planta O meu adubo Eu posso colocar ele direto Na raiz Nas folhas que não queimam Não é bocache Tá É Ele é Orgânio e mineral Eu posso dizer que ele é completo Só que Eu coloco A cada 15 dias Eu tenho uma bomba de 280 litros Pra passar no orquidário inteiro E a gente passa uma bomba com Cálcio boro Misturado com B&G Misturado com Ciacrop Então Pra você ter resultado de planta assim É Não fica parado numa coisa Não Não fica com a sua cabeça estática Numa coisa Que aquilo ali é a solução De todos os problemas Ó Não deu certo com casumim Não deu certo com colosso Tenta A gente trabalha com plantas Que são Híbridos Foram criados pelo homem Que a mão não foi Deus E o homem geralmente Quando coloca a mão Põe a doença Tá Então tenta Então tenta Faz um trabalho De antecipar doenças De prevenção No seu orquidário Não deixa pegar Ah não Eu moro no lugar Que quer Aqui não pega Uma hora vai pegar E você vai perder tudo Ah eu moro em Santos Aqui Não sei o que eu faço Com as minhas coxunilhas Não é dona Lígia Amara Bombardelli Troca Troca substrato Troca Veneno Troca tudo E E adubo nunca não é demais Se a crop tem validade Eu vou causar intriga O que eu vou falar agora Não porque É de alga marinha Mas pelo Ministério da Agricultura A gente tudo tem que ser datado Tudo tem que ter uma data Então a gente coloca dois anos aí Tá Mal que o tanto de orquide Que a senhora tem Esses Esses 200ml Que a senhora compra Não dá pra nada Não dá pra passar em tudo Então vocês não ficam muito presos Nisso não gente Tá E E dá esse tipo de resultado Aqui ó Eu assim Tem coisas que eu nunca usei Tipo Os moscotes Essas coisas Nunca coloquei Nas plantas Eu Eu já peguei de fornecedor E coloco Eu nunca coloquei Porque Depois que a gente começou A trabalhar desse jeito Com esse adubo E fazendo Esse tipo de 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 adubação É Eu não tive mais problema Né Vocês veem as mudas Como é que fica Pra falar de planta adulta Assim é fácil Mas você vê resultado Na muda A muda Ela Vai embora muito rápido Eu tô com uma É que eu não posso mostrar O que eu tenho ali Que aquilo ali é pra É só mostrar aquilo ali Depois de uma live de ontem Aí vocês vão ficar Louco mesmo Não Deixa ele ir Gente Eu sou fofoqueiro Eu sou linguarudo Aí ele separou Umas coisas ali É Que vocês veem o tamanho E o preço Que ela vai fazer Planta a cara Planta a cara Você já sabe Que eu era louco De vender Densifloro Tirsifloro Eu vendia Trinta reais Só espera mais um pouquinho Eu acho que a semana que vem Já subiu Tá aqui em cima Não sei o que tá fazendo Aqui em cima Já subiu É a Elis que trouxe Mas como ela foi Ela que trouxe Eu não vou falar nada Então é isso Gente Eu vim aqui hoje Eu não vim vender Mostrei só o jeito Que foi feita a caixa Pra dizer que ainda Tem bastante caixa Tá Ainda tem bastante planta Na verdade Dessa daqui Tem trezentas plantas Foram vendidas Deu oitenta hoje Ontem eu trouxe Deu oitenta e vinte Pra live Esgotou as da live Deu oitenta e vinte Tanto é que ainda Teve caixa Que teve que anotar na mão Que a gente não imaginava Que as pessoas Iam pegar de duas Ou ia vender Do jeito que vendeu E hoje Durante o dia Caso Que nem a minha amiga Inês Bonfim Ela comprou duas Pediu mais uma Aí outra pessoa Que ia fechar uma Pediu mais uma Aí a outra pediu Três Aí foi indo Foi indo Na hora que eu vi Já venderam oitenta também A gente tá levando Isso muito bem controlado Tá Que eu não quero É Cabou Cabou É Ou não Ou vai ficar igual As plantas de trinta Isso aqui na minha vida Toda semana Eu vou fazer Umas caixas dessas Tá bom Que as caixas De trinta reais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não vim mesmo Pra vender hoje Que às vezes menos Eu já disse isso No meio da live Às vezes menos É mais Tá É bom Às vezes Né Não precisa Assim Todo mundo Precisa de dinheiro Né Todo mundo Precisa de dinheiro Mas às vezes É tudo Devagar Peço pra quem Então o primeiro telefone Que tá na tela aí É o da Raquel No segundo No segundo da Elisa Quem entrou em contato Com a Raquel Continua com a Raquel Quem entrou em contato Com a Elisa Continua com a Elisa Amanhã A Elisa atende Depois do meio dia Por quê? Não Vai ter que mudar isso aí Porque eu tenho live Dois e meia da tarde Eu não vou dar esse recado Ela ia atender Depois do meio dia É que a gente tem uma casa A gente tem que lembrar Às vezes que a gente tem uma casa E tá aqui A gente tem que olhar Pra nossa casa amanhã Tá Ou de olhar Sábado e domingo Que amanhã também Amanhã eu tenho que vir À tarde Duas e meia Porque à noite Eu tenho culto Né Amanhã de ir pra igreja Então amanhã à noite Eu não faço live Ô Solange Eu tô com um pouco medo Dessa frase sua Eu vou falar pra vocês O porquê Eu não me intrometo Gente Eu não Não sou muito De pegar celular Da Elisa Essas coisas Mas eles iam mostrar Uma mensagem Da Solange Gracioli De uma turbulência Que tinha acontecido Num dia Nessa semana E a Solange Numa frase Falou Amanhã é outro dia E no outro dia Fez assim Né Deus Deus falou Toma que é seu E hoje ela tá escrevendo Ali de novo Amanhã é outro dia Vamos ver Onde eu tenho Toma Toma posse Pode ver A Solange Toma posse Cara Até que dia Vai ter plantas De 30 Fran Plantas de 30 As identificadas Talvez na live De amanhã À tarde Eu coloque elas De novo Tá Não tenho data Não Assim pra acabar Não Não tem Eu ia ter data Pra acabar Se eu tivesse Que comprar o plástico Mas como foi Deus que me deu O plástico Eu não posso Subir o preço Das minhas plantas Agora Vai continuar Pelo menos Essas plantas Dessa identificação Dessa lista Que eu passei Pra vocês Tão cedo Não vai subir O valor delas E quando eu falo Tão cedo É coisa Tem planta minha Que eu vendo Há mais de 5 anos O mesmo valor Vocês entenderam Entendeu Fran Tem planta minha Que há 5 anos Ao mesmo valor Ou até caiu o valor Então essa de 30 reais Não Dessa lista Tá Dessas 3 listas Que eu passei Não vai mudar o valor E as mudas Também não Tá Desse Desse Dessas Quem tá no grupo Quem tá na Na rede social Conseguiu pegar a lista Lá Esse Esse valor Não vai subir Eu tenho umas Que já Lavei com detergente Escovinha Troquei substrato Para não perder É trabalhoso Mas gratificante Quando você Vê a flor Bom É verdade É E tem outra coisa Também Não só Detergente É Na Faleonópolis A gente gosta Aqui em casa De passar Leite 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 de vaca Se quem morar em sítio E tiver leite cru É melhor Quem não tiver Pode usar o da caixinha Mesmo Que é o que eu uso aqui É a mesma medida De leite Para água E você passar É um ótimo Inceticida Tá Fazem um teste Fazem um teste Numa planta Depois vocês Falam comigo Boa noite Fiz o pedido E nada De me responder Pedi para mandar O link Que eu pago E não me responder Não Marcia É porque tem um É que eu estava explicando No começo da live Tem Hoje eu não estou vendendo Porque o atendimento Explodiu mesmo Graças a Deus E E vai chegar A sua vez É que elas estão Atendendo de baixo Para cima Tá Então tem muita gente Que Que já estava Em atendimento Ah Mas a Inês Monfim Comprou junto comigo Ontem na live É que a dona Inês Monfim Já estava fechando Um pedido De uma live anterior Então aí você tem que Responder a conversa Só isso Tá Só para explicar Para vocês Tá bom O leite é bom também Detergente A gente já fez muito isso De limpar com detergente Falionópolis Principalmente Falionópolis É um trem Para dar Para dar doença Feito Não vou descansar não Gente Eu vou desligar mesmo E vou continuar Fazendo caixa Fica calminha Marcia Mas sua planta Você não vai perder não Tá E a gente está tentando Fazer o máximo Eu prometi Envio só nas quarta-feiras Mas enquanto eu estiver apertado E der para me fazer Mandar plantas Outros dias diferentes Eu vou mandar também Tá bom Para não Para não acumular Feito E amanhã Às 14h30 Para a bomba que é rica Ou às 2h30 Para mim que sou pobre E a gente está aqui de novo Online Não sei o que eu vou vender amanhã A Elis que decide amanhã Se eu vou para as identificadas Se eu vou fazer caixa maluca Se eu for vender muda É Não sei Não sei Ou não é nada disso Ou eu trago Um monte de planta Igual aquela que está lá atrás Para a live Chega aqui A vocês que mandam A vocês Não, mas eu queria essa Eu queria aquela Eu queria aquela outra Aquela outra Tá bom Fazer uma live Para vocês virem o nosso trabalho Já está bom demais Sueli Pastrolin Deus abençoe a nós todos Feito meu povo Posso ir embora? Tá bom a live assim? Foi só para brincar? Marinês Martins Boa noite Seja bem-vinda Tá bom assim? Ou vocês querem ficar aqui comigo Fazendo caixa? Ah Vou repetir mais uma vez R$25 a planta Pode pedir R$4 Pode pedir R$8 Pode pedir R$12 E o Adonisete falou Que vai pegar R$15 A critério de vocês Tá? Manda mensagem Tem um pouco de paciência lá Só No atendimento Era só a Raquel Mas aí deu apertada A Elis também está no atendimento Aí eu perdi Minha parceira de caixa Aí eu puxei meu sogro Meu sogro Meu sogro está fazendo os pezinhos E eu estou fechando as caixas Então aqui é um pelo outro Quem dizia JJ Geral junto Eu sei que é erro de português Eu estou brincando Viu? Vamos sair zoando Eu nasço outro Fala geral junto com o J É brincadeira Entendeu? Posso ir embora? O pessoal não falou nada comigo Todo mundo saiu da live Aí amanhã a gente se vê Às duas e meia São nove e dezessete Ainda tem muita caixa Vou fazer a caixa Vou fechar a caixa A outra da Dona Inês E essa daqui Da minha amiga Eliane Marisa Pereira Não posso esquecer De pôr o casumim Para ela E é isso Tá bom? A Dona Inês Acho que tem um adubo também O Bio Raízes Não está marcado aqui No pedido Mas acho que eu vi Alguma coisa disso É tão gostoso Você fazer parte Do processo todo Que você fica por dentro Do que está acontecendo Antigamente Eu não sabia nada disso E esse foi o meu maior erro Sentar para vender só Não queria saber do resto Entendeu? Mas a gente aprende A gente é novo A gente aprende Gente, um beijo Fica com Deus Até amanhã Se Deus quiser Às duas e meia da tarde Ou às 14h30 Para quem é mais chique Que eu Deixa eu dar uma olhada Aqui Que me falaram comigo Que me falaram comigo No YouTube E eu não Ai, gente Ah, tá O pessoal do YouTube Está firme e forte Aqui Tá bom? Aí amanhã a gente se vê Pode ser Gente, beijo Fica com Deus Vem ser feliz No Arquistão Raiz Quem quiser caixa Entra em contato Pede lá, tá? Quem não assistiu A live de ontem Queira assistir Que vocês vão morrer De dar risada Vendo a gente louco aqui Para poder atender Todo mundo E amanhã A gente volta de novo Às duas e meia Mas amanhã A gente vem com coisinhas Assim, tá? Para quebrar um pouco, né? Amanhã a gente vem Com um pouco de identificada Aquelas de 30 Grande Ah, aumentou Cinco reais Aquelas de 30 reais Tá bom? Até amanhã, Dona Inês Obrigado, viu? Obrigado mesmo Deus abençoe muito Bosco, obrigado Para você também E amanhã a gente está aqui Pessoal do YouTube Beijo Fica com Deus Obrigado Hoje não teve caó A Caí, eles que fazem Essas festas de caó Ai Não, não é negócio Eu sou velho Eu quero Facebook E YouTube Beijo Fica com Deus Até amanhã Vem ser feliz No Arquistão Raiz Um beijo Da Elis Que está lá dentro Agora Tá? Tchau Tchau Tchau